Coração Brasileiro Só mesmo o coração brasileiro Tem razão pra seguir em frente Meu país é gente primeiro E alegria pode vir num repente Na vida tão desigual O bem tem vencido mal Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Lula sou eu Lula é a gente Lula sou eu Lula é a gente